Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, é por isso que eu digo, uma psicologia da personalidade propriamente, eu nunca encontrei. Eu não vejo isso em parte ou não. Então, uma psicologia da personalidade precisaria começar por colocar este problema. Quer dizer, como é que eu tomo conhecimento de uma personalidade? E por descrever esta experiência? Quer dizer, o que significa exatamente? Você perceber uma pessoa como pessoa, não somente como uma presença física. Não é isso? Mesmo quando você tem somente como uma pessoa desconhecida, algo da personalidade dela você já capta. É quase impossível você não captar nada. É quase impossível nós captarmos uma pessoa somente como presença física. Não dá para fazer isso. Por exemplo, alguma outra coisa a mais chamava a sua atenção. A posição, o tônus, o modo de vestir, várias coisas. Se você fosse fazer a lista, não acabaria mais. Se você pegar um frito que você viu na rua, o qual você percebeu, por exemplo, sei lá, que ele estava triste. Eu digo, muito bem, agora você me descreva todos os traços pelos quais você captou que ele estava triste. Você não consegue. E, no entanto, o problema do conhecimento da personalidade consiste exatamente nesta descrição. É isso? Em segundo lugar, mesmo quando você percebe a personalidade, você não tem noção de quais são as fontes interiores dela. Porque quando você percebe a personalidade, ela já está pronta de algum modo. Claro que ela pode modificar em seguida. Mas ela não apareceu inteira pronta. Ela foi se formando de algum modo e você não conhece essa história. Portanto, você também não sabe dos traços percebidos quais aqueles que serão mais permanentes e quais os que podem desaparecer no instante seguinte. Então, para isso, nós teremos que recuar desde essa primeira impressão da personalidade para a sua fonte interior. Isto é, como o problema dessa personalidade se colocou para o seu próprio portador. Ou seja, o problema do quem sou eu. Ou do quem eu quero ser. Ou de como eu estou parecendo. Como as pessoas me veem. Todo mundo se colocou nessas perguntas algum dia. E colocar-se essas perguntas é uma das matrizes da personalidade. Por exemplo, quando você percebe que você é sistematicamente mal interpretado. Você fala e as pessoas entendem outra coisa. Isso acontece com muita gente. É natural que o senhor pergunte o que está acontecendo comigo. Eu tenho uma inabilidade de expressão? Ou eu sou uma vítima das circunstâncias? O que está acontecendo? E este problema que ela se coloca será uma das matrizes da sua personalidade em seguida. A personalidade será afetada pelas conclusões a que ela chegue neste exame. E este tipo de perguntas nós fazemos sobre uma infinidade de coisas. Por exemplo, vamos supor que você está em um parque de diversões e tem aquela maquininha para você dar uma martelada e ver quanto a bolinha sobe. Então, você faz essa pergunta. Quanto de força eu tenho realmente comparado com os outros? E por que eu tenho mais ou eu tenho menos? É natural que você se coloque nisso. Você vai ter um resultado pífero. Você pergunta, quem quer comigo? Eu estou doente? Ou eu sou sempre assim? Mas todos nós constantemente fazemos perguntas sobre a nossa personalidade e sobre o impacto que ela tem sobre os outros. E como esse impacto afeta a relação delas conosco. Na verdade, talvez este seja o assunto que nós mais pensamos. Agora eu estou aqui dando uma aula, eu tenho que pensar assim, cada palavra que eu digo vai soar de uma certa maneira. E eu quero que as pessoas me entendam. Então, eu estou pensando assim, o que eu quero dizer, o que você ouviu, o que você entendeu e como eu posso corrigir uma coisa pela outra. Isso quer dizer que pensar sobre si mesmo, ou seja, refletir sobre a sua personalidade é quase um ato reflexo. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Sem isso não há possibilidade de convivência possível. Se você retirar este elemento, sobra só a convivência automática. Está certo quando ninguém está reparando propriamente em nada. Então, como nós faríamos para recuar desde a primeira impressão, impressão geral da personalidade, até o centro dela, o centro autoconsciente que a gerou ao menos em parte. Eu digo menos em parte porque o seguinte, alguns dos elementos que compõem uma personalidade adulta foram colocados lá pelo seu próprio portador. Outros foram herdados, outros foram incorporados, copiados do meio. E frequentemente nós não sabemos onde termina uma coisa, onde termina começa a outra. Você vê, por exemplo, que as crianças pequenas, elas tendem a imitar tudo. Tudo que o pai não é fala, elas tendem a falar igual. No começo falam tudo, só que depois eles começam a escolher. Se diz uma palavra, elas não repetem essa palavra. Se diz uma outra, elas repetem. Quer dizer, já existe um princípio pessoal de escolha. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, quanto do que foi assimilado, por imitação, expressa uma escolha pessoal e quanto foi impregnado só por automatismo? Nós nunca sabemos. Então, isso quer dizer que a nossa própria personalidade, ela contém para cada um de nós um certo coeficiente de obscuridade. uma parte nossa que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que está ali. Como esta parte, ela está atuando junto com as partes que são conhecidas, isso quer dizer que sempre a nossa conduta pode desencadear sobre o meio efeitos que são diferentes daqueles que nós esperávamos. E essa expectativa, vamos dizer, do erro de comunicação, ela também faz parte da personalidade e todos os mecanismos que você vai criando para corrigir isso também fazem parte. Então, você vê como esse fenômeno é enormemente complexo e como ele só pode ser descrito como um conjunto de tensões. Um conjunto de tensões que, pior ainda, não permanece estável, mas que vai se transformando ao longo do tempo. Agora, eu pergunto, como é que um sujeito que não percebe que pedofilia é fetichismo e não amor pode chegar a descrever uma personalidade? Como é que ele pode chegar a apreender o que é uma personalidade? Isso nunca. Porque acostumou-se a raciocinar com base apenas no significado dicionalizado das palavras e em analogias entre palavras e não entre coisas. Isto, vamos dizer, no Brasil de hoje isso é endêmico. Praticamente todo mundo raciocina assim e as pessoas frequentemente agem, agem como se trocando uma palavra você tivesse trocado uma situação realmente. Então, é claro que isso também é um fetichismo por sua vez e em uma sociedade que está afetada por esse tipo de linguagem é fácil você perceber que nunca nenhum problema terá solução. Porque, vamos dizer, as reuniões ministeriais, as discussões do parlamento não são diferentes disso que eu estou dizendo. Se você as analisar, você verá que o mesmo fetichismo verbal ali impera e, junto com ele, a total incapacidade de apreender um objeto. Primeiro, quando você apreende o objeto, isso não quer dizer ainda que você seja capaz de expressá-lo verbalmente. Expressá-lo verbalmente é uma segunda etapa, é um segundo problema. Vocês imaginam, por essas seis dimensões, essas camadas do fenômeno amoroso que eu descrevi aqui, vocês imaginam quanto tempo decorreu entre eu perceber isto e eu ser capaz de resumir-lo em palavras. Eu percebo isso faz 20 anos. Um dia me apareceu a fórmula verbal e disse, é isso. Então, mas isso só acontece se você quiser realmente alcançar a fórmula verbal, que dê a sua percepção, quer dizer, uma forma estável e comunicável. Mas, em geral, a pessoa não tem nem o primeiro impulso que é de perceber o objeto. É o impulso que é de reagir a palavras com outras palavras imediatamente. Palavras que naturalmente vêm imantadas de uma reação emocional que elas causam por si, independentemente da presença ou ausência de objeto. Muito bem. Alguns aqui devem ter conhecido a minha teoria das camadas da personalidade. E ela é uma dinâmica da personalidade. Quer dizer, assim como eu estou falando aqui de uma estática estrutura da personalidade, que vai desde esse círculo externo de percepções até, o seu núcleo mais íntimo, o núcleo que, por sua vez, mergulha no passado que é desconhecido, inconsciente, etc. Assim também existe, então, uma psicologia evolutiva da personalidade. E basta você dar uma repassada nessa teoria das camadas para você ver que a personalidade que você percebe ela é, a cada momento, a resultante de um conflito. O conflito entre um eu, que é um centro decisório, e os recursos disponíveis. Esses recursos são dados pela sua hereditariedade, pelo que você aprendeu, pela cultura adquirida, pelos hábitos improjetados, etc. Tudo isso já está presente em você como fato. Um hábito que você tenha não é necessariamente uma escolha sua, ele já está presente. Por exemplo, você é um sujeito madrugador ou dorminhoco. Alguma coisa você já é no presente momento. E isso não foi necessariamente uma escolha. Então, esse é um dado. Esse dado está em você, mas ao mesmo tempo ele está presente para você como se fosse uma coisa externa, porque não foi você que escolheu. Então, esses elementos, vamos dizer, que são, por assim dizer, voluntários e involuntários, eles estão sempre num conflito. E a personalidade que você percebe a cada instante é a resultante provisória desse conflito. Essa resultante provisória lhe mostra certos centros motivacionais, quer dizer, certos motivos que o indivíduo tem para agir, que para ele são muito importantes, mas que podem deixar de ser importantes no instante seguinte. Então, logo ele passa de uma camada a outra. Portanto, aquilo que você percebe como personalidade dele não é personalidade ainda. Isso quer dizer que a personalidade só pode ser conhecida a rigor de porque o sujeito morreu, porque você conhece a vida inteira dele. Então, você sabe quais são os elementos estruturais permanentes, profundos, etc., etc., e quais foram elementos que se anexaram ali de passagem e foram rejeitados, eliminados ou neutralizados em seguida. Somente aí nós sabemos. Porém, a cada instante, nós também podemos imaginar projetivamente como será a continuação da vida dessa pessoa. E note bem, esse julgamento, ele está implícito na própria percepção que nós temos da personalidade. Quer dizer, perceber uma personalidade é também fazer implicitamente uma previsão. Por exemplo, você perceber, eu como professor particularmente em lixo, você perceber quais são os limites e possibilidades de aprendizado, de evolução que essa pessoa tem. Eles não são os mesmos em todas as pessoas. as pessoas têm mais capacidade de aprender, evoluir, se transformar, e sete outras têm menos. Então, esta previsão, esta antecipação, ela faz parte da simples percepção de uma personalidade. Claro que ela pode ser, em seguida, conscientizada e tornar-se um grande reflexão, mas, de uma maneira implícita, ela já está dada. É isto o que eu chamei, em outro contexto, de círculo de latência. Você perceber qualquer coisa, qualquer ente, não é só perceber a sua presença física, mas um certo potencial de ação que está contido nele e que o diferencia dos demais. O exemplo que eu dou é assim, você está indo para uma rua e você vê um cachorro deitado. Você sabe que esse cachorro pode abanar o rabo, ele pode não fazer nada, ele pode levantar e sair correndo, ele pode latir para você, ele pode sair correndo atrás de você e pode te morder, mas você sabe que ele não vai sair voando. Se você não souber disso, você não percebeu que é um cachorro. Note bem, como você formou essa imagem de cachorro. Foi preciso que você visse vários cachorros e, depois de você ter visto 1.235 cachorros, nenhum voou, você conclui que cachorros não voam? Foi assim? Não, tem alguns empiristas idiotas que pensam que é assim. Quer dizer, você aprendeu por experiência. Na verdade, eu digo que você aprendeu tudo isso no primeiro cachorro que você viu. Ou seja, nele havia alguma incompatibilidade entre a forma do corpo dele e o ato de voar. Isso está dado no próprio formato dele. Então, se você não tivesse percebido a forma essencial do que é um cachorro, no primeiro cachorro, se você só tivesse percebido nele algum traço acidental, por exemplo, formado a orelha ou a cor, então você veria no segundo cachorro algum outro aspecto acidental, no terceiro aspecto acidental, no terceiro cachorro e assim por diante, e jamais você conseguiria formar a imagem de cachorro. Portanto, a percepção da essência de um objeto é imediata e é dada no primeiro objeto daquela espécie que você viu. Claro que você pode se equivocar, às vezes. Então, essas primeiras percepções, elas estão ricas de sugestões. Você percebe as coisas, os entes, não apenas como presenças, mas como possibilidades de ação, que estão implícitas nele e que fazem com que ele seja o que ele é. Você imagina o susto que você levaria se você vê um cachorro como o Big Mac e quando ele abre a boca e ele vê latir, ele mia. Isso nunca aconteceu, certamente. Mas se acontecesse, você acharia espantoso? Por quê? Porque você está acostumado que os cachorros lá têm imunia. Quantos cachorros você precisou ver para chegar a essa conclusão? O primeiro cachorro que latiu, você já percebeu que era isso que ele faz. E os gatos também. Então, o que nós percebemos numa personalidade é exatamente o que eu chamo de círculo de latência. Quer dizer, um conjunto de desenvolvimentos possíveis, pelo menos nos próximos instantes. Você tem uma antecipação da conduta dessa pessoa, pela impressão que você teve da personalidade. Claro que essa impressão ou essa antecipação pode ser desmentida. A pessoa pode, inclusive, ela pode mudar de um instante para o outro decidir, fazer alguma coisa que não combina com o que ela era antes. Todos nós podemos fazer isso. Mas essa percepção antecipativa, ela está sempre presente em tudo que nós percebemos e, no caso da personalidade, mais ainda, porque a personalidade é um dos elementos mais ativos que existem. Perceber uma personalidade não é como perceber uma pedra. Quando você percebe uma pedra, você sabe que ela não vai se mover, mas você sabe que ela tem algum peso. E isso é a ação que ela está exercendo sobre o chão em que ela se assenta. Você sabe que ela tem uma certa consistência. É a consistência de uma pedra diferente da outra, e assim por diante. Se você vê um pedaço de granito, um cristal, etc., você sabe que a consistência dele é diferente, ainda que você não o toque. Então, essa reação que você tem quando você o toca, ela é antecipada na simples percepção visual que você teve. Então, toda a percepção está carregada de uma antecipação. E essa antecipação não está só na nossa mente. Ela é sugerida pela própria forma do objeto que você está percebendo. E na percepção da personalidade, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a forma que você aprende na presença da pessoa sugere certas ações e certas condutas possíveis e que combinam com a presença física dela. É claro que hoje em dia você tem uma série de elementos culturais que tornam essa percepção mais difícil. Por exemplo, o fato de que apaece um transexual e você é obrigado a chamá-lo de senhora, senhorita, que significa que você não pode perceber certas coisas dele, embora elas estejam lá e você as tenha percebido perfeitamente bem. Então, isso introduz, vamos dizer, um elemento de confusão na própria esfera da percepção. Então, quer dizer, onde entra um elemento, uma proibição convencional, que vai diretamente contra a estrutura da percepção. Mas você não precisa acentuar a gravidade disso, porque uma vez que você aprendeu a fazer isso num domínio específico, perante uma situação específica, aquilo se emprega na sua mente toda e vira uma espécie de novo código, um engramo na sua mente e isso vai se alastrar por todo o seu campo perceptivo. Quer dizer, você já está, de certo modo, já está intelectualmente lesado só por causa disso. Muito bem. Repetindo a pergunta, como que nós transitamos desde a primeira impressão da personalidade até algo, vamos dizer, da sua fonte interior? Como que esta pessoa se transformou naquilo que ela é? e como ela está se fazendo, se produzindo neste mesmo instante? Ou seja, além daquilo que você percebe dela, você percebe que ela também está percebendo você. Se não perceber, algo falhou na sua percepção. Quer dizer, você sabe que você não está só vendo, mas você está sendo visto também. E na medida que você está sendo visto, bom, a pessoa está tendo também uma percepção do que você é por fora e por dentro. Todo conhecimento que nós possamos ter de uma personalidade é desse tipo. Quer dizer, eu percebo que o sujeito é assim e assado porque ele percebeu que eu sou assim e assado. Se você fizer a abstração disso, então, a sua visão da personalidade do indivíduo passa a ser coisificada. Quer dizer, você o está descrevendo como se você fosse um ser invisível que o percebeu. Então, existe o seguinte elemento, o indivíduo aparece de tal ou qual maneira porque eu lhe apareço de tal ou qual outra maneira. Portanto, eu não estou vendo como ele é em si mesmo em todas as situações da vida, mas como ele é para mim naquele momento. Se tem uma terceira pessoa, eu já sei também que ele aparece para a terceira pessoa de uma outra maneira. e assim por diante. Por exemplo, aparece uma senhora com o seu marido. Bom, eu sei que ela tem muito mais intimidade com ele do que comigo. Eu sei isso instantaneamente. Mas, portanto, existem certos aspectos dela que são visíveis para ele, não são visíveis para mim. E se aparece um terceiro, um quarto, veja a imensidão de perspectivas que nós temos ao perceber uma simples personalidade. Tudo isso é percebido ao mesmo tempo. E tudo isso fica mudo. O número de pessoas que são capazes de expressar e de falar sobre isso se conta nos dedos do Amão. Bom, eu sou uma delas, eu estou fazendo exatamente isso. Tudo isso que eu estou dizendo vocês já tinham percebido. E nunca disseram. E não seriam capazes de dizer. isso para realçar aquilo que eu disse ontem, que o nosso conhecimento mudo não é um conhecimento obscuro que só se transforma em claridade quando verbalizado, quando passa da realidade para o pensamento. Ao contrário, a percepção da realidade é eminentemente transparente. E a tentativa de transformar em pensamento é que pode obscurecer por inabilidade. Quer dizer, eu estou percebendo a coisa certa, mas eu não sei dizer aquilo, então eu digo outra coisa. Não é isso? Então, você veja, você nasce vendo, ouvindo, tendo sentido tato, etc, etc. Quanto tempo você leva para aprender a falar? E depois, quanto tempo você leva para obter o domínio gramatical da língua? Isso quer dizer que as nossas faculdades de percepção elas são muito mais antigas e muito mais desenvolvidas do que a nossa capacidade de raciocinar e de falar. E, no entanto, toda a tradição moderna de filosofia dá a impressão que é o contrário. A parte clara é aquilo que eu penso. Eu penso, logo existe. Isso está claríssimo para mim. E o mundo, claro, não sei nem se o mundo existe. São três ou quatro séculos dessa coisa. Você imagina o efeito que isso tem culturalmente. É claro, isso é uma nítida percepção invertida. Então, por exemplo, se eu coloco uma questão filosófica sobre a existência do mundo exterior, aonde eu coloco o problema da realidade do mundo exterior? Eu coloco esse problema no meu pensamento. Eu não posso colocá-lo na própria realidade. eu não posso colocar a realidade do mundo em dúvida na própria esfera da realidade. Eu só posso fazer no meu pensamento. Bom, isso já é a prova de que esse problema só existe para o pensamento e não existe na realidade. Portanto, não existe na minha realidade também. Isso quer dizer que o problema do problema filosófico, pseudo-problema filosófico, a minha ideia, da existência do mundo exterior, só pode ser colocado depois que o pensamento evoluiu de tal maneira e conseguiu criar um aparato tão complexo de modos de expressão e raciocínio, que ele começa a parecer uma dimensão independente. Esse problema da dimensão independente é um problema da abstração. Outro dia, incluindo uma aula que eu comentei outro dia, e no fim do século XIX apareceram alguns músicos compositores que falavam da música pura. Então, a música pura é uma pura proporção matemática entre os sons. Ela não tem nada a ver com os sentimentos que ela desperta no ouvinte. Então, se uma composição atender, vamos dizer, as regras, a lógica musical, ela é boa, ainda que ela soe de maneira horrível aos ouvintes. Eu digo muito bem, mas se existe esta música pura, por que vocês só perceberam agora? não é? Então, a música surge muitos milênios antes sempre associada a alguma atividade, com um ritual, com um trabalho, com uma festividade, com uma dança. Nunca era música pura, era sempre música para alguma coisa. E levou milênios para que os músicos começassem a perceber na música a sua própria lógica interna, separada dos contextos em que ela é usada. Ora, esta música pura, portanto, só existe como abstração na cabeça do músico. Não existe como realidade, ela é um aspecto possível que pode ser pensado isoladamente depois de que você se concentrou bastante tempo naquele aspecto. mas, você pode dizer existe a música pura? Claro não, ela não existe, ela nunca existiu. Ela pode passar a existir se você a fizer. Quer dizer, uma música que não presta satisfações a mais nada, nem ouvir, só a sua própria lógica interna. Claro, nós podemos fazer fazer isso também, mas isso não é uma dimensão existente, é uma dimensão da possibilidade cognitiva, uma, não a dimensão da realidade. E, toda a tradição cultural que nós herdamos nos últimos três ou quatro séculos, é, 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 é basada nessa espécie de torção. E é por isso que na psicologia da personalidade, você vê a personalidade sendo frequentemente reduzida aos seus, aos traços isolados, pelas quais você pode descrevê-la. Está entendendo? Isso é uma crítica que eu faço a toda a psicologia da personalidade, Gordon Hall, Porta Aysen, todos eles, né, quer dizer, eles criam quadros e tabelas de características que podem, de algum modo, ser quantificadas ou por teste ou por observação, etc, etc, etc. mas é evidente que, primeiro, esses traços, ainda que estejam presentes na pessoa, eles não estão isolados uns dos outros, né, se você tem uma característica, você não atende de maneira isoladamente das outras, por exemplo, o sujeito é preguiçoso e covarde, bom, ele é covarde porque ele é preguiçoso, é preguiçoso porque é covarde, esse não é um problema tostines, né, é uma conexão que existe realmente, quer dizer, existe um traço mais fundamental que determina o outro, como é que você vai saber pela simples tabela qual é a ordem dos fatores, né, então, você separou os fatores, você os desarticulou e é este conjunto de pedaços quebrados que você chama de personalidade, quando eles são exatamente o contrário do apersonalidade, a personalidade é uma coisa inteira que se apresenta a você toda de uma vez, é isso? As características isoladas são o produto da mente do observador, da mente do estudante e só existe para ela, não existem na realidade como tais, está entendendo? do aberto, não tem Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo, espero que tenham gostado, quem não se inscreveu ainda se inscreva, compartilhe, comente, ajude nosso canal, apoie, seja membro e ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Alves Carvalho, então é isso ai, fique com Deus, até o próximo, valeu! Então é isso ai pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li, na maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Alves Carvalho, alguns livros que perderam o que emprestei, o professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marcos, indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo, com os pensadores aqui que realmente, como o professor Alves Carvalho disse, não são pensadores, valeu, tamo junto ai, apoie nosso canal, seja membro. e aí e aí e aí a